Porque mano, é, eu tenho a impressão de quando eu tô aqui na fila parece demora tanto velho, mas tanto velho Ai meu Deus, vai, termina aí Pronto, eu vou ver Ai, pulei da Scarlet velho Que burro velho Que burro da metrata, rapidinho velho Nossa, eu fiz em menos de 5 segundos as carnes de hoje Ai, tomado, viu Que bonitinho que eu fui Tomei no... Comecei na versão baixa, e hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes, onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag, é hot de verdade Não é à toa que somos top da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Hoje passa sua PT E venha ser feliz Não tem segredo, irmão, vem se divertir Eita porra, os caí no buracos. Você virou o Zacarias, mano. Você me matou, mamagüevo. Se deu a volta e me fumou, mamagüevo. Boa, rapaziada. O cara veio mesmo, é muito foda esse cara. Ele veio, ué. Eita porra, rapaziada. 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 Cara! Oh! Novidade! E aí E aí E aí E aí E aí vai vir a João vai vir a manhã vai vir a manhã vai vir a manhã pode morrer agora está todo mundo recargado e aí 5 Nights não vei a ninguém não faz um bom DPS se está perto vamos Ah, morreu, 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 Ian Uff, eh, Nightmare Hall, me tocou todo a mim Master Slayer Ah, tuve m****, oi, oi, oi Me deu o Nightmare Hall a mim, pero... Até que em cima, m**** Ah, pavolo flag E aí, foi de live aberta Opa, opa, opa Au, au, au Mape, ai Toma a tamo, papai Topei, não pei Ai, não, e esse é o bucho Chama Mas que a vida sei lá, no grupo, um drop, mano ó, parte of rune, não falei? é isso, rapaziada é isso, rapaziada parte of rune e, ó, três cacais, hein? haha, sorteio pra live e, caralho, live longbow, porra ai, chama tá vendo agora top é isso, rapaziada e, ó eu peguei, eu peguei meu Deus do céu, berg eu peguei, viado eu peguei, viado eu peguei, viado haha, é isso, porra haha, caralho, live longbow, eu peguei essa porra tem outro ali em cima, tem outro ali em cima ai, velho é louco 10 segundos chegou, rodrigo? já tô indo bem ah, foca, foca 10 segundos 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 3 6 ô ronino não peguei nossa bati 2300 só, velho bati 2300 bati 2300 bati 2300 bati 2300 alguém bateu 3 turnos? eu bati 2300 cara, bagulho, a gente tá parada ali, viu ele nasceu, tá caduí cacando, cacando 100% o velho o velho o velho é, ó ele tava muito perto com ali, é Ele tava muito... É, nasceu em cima dele, nasceu em cima dele. Será que ele tá de live? Ah, ainda é. Caralho, ele nasceu na caixa de live. Ah, ele não tá streamando, cara. Ele não tá streamando, cara. Ele já falou que o field fragou? Ah, ele tá trançado. Ah, ele tá trançado, né? Tá do lado do field, não dá. Não, ele jogou. Ele apanhou, viu? Não tem nada que tá secando. Basta muito tempo, velho. Basta muito tempo, velho. Por que senão dropei foi a casa do boss, eu perdi muito tempo, velho. A porra toda. Nossa. Eu vi o Dan, mano, eu bati quase 5k. Que porra é essa, velho? Eita. 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 Eita.